Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Comigas tá tudo ótimo, graças a Deus. Minha gente, tem uma novidade pra vocês, minha gente. Compramos uma casa, a minha mãe comprou com o meu pai. E agora eu vou lá conhecer essa casa junto com vocês. E eu vou gravar tudo pra vocês, minha gente, em primeira mão, tá? E é isso, bora lá? Minha gente, está indo eu e o Vinícius, né Vinícius? Vinícius, gente, pra quem não sabe, ele é meu sobrinho e ele morava em São Paulo. E agora vai passar uns tempos com a gente e depois ele vai voltar pra São Paulo. Enquanto vocês já vão ver a casa lá em cima, gente. Agora a casa é boa, porém ela é muito longe. Mas a gente está indo lá com a coragem, ó. E é isso, bora? Vamos que vamos, gente. Então, gente, já chegamos na nossa casa, gente. Não é uma casa nova, porque ela precisa de muitos consertos. Mas quando a gente consertar, ela vai ficar nova. E é isso. E é nova porque, assim, a gente compramos agora e tem que construir algumas coisas. Terminar de arrumar ela. Mas enquanto isso, já estou feliz, porque já é uma dádiva de Deus ter tragédia de casa, gente. Agora eu vou mostrar a frente dela pra vocês e abrir na porta. Minha gente, já estamos na nossa casinha, minha gente. Ela precisa de muito conserto, mas vai dar certo em nome de Jesus. Agora vem comigo. Gente, vamos entrar na casa agora, tá? Gente, vai ter muito eco, porque ela está vazia, então é normal, tá? Seja bem-vindo na minha humilde, na nossa humilde residência. Olha, gente, aqui é a sala. Está toda escura ainda, mas eu vou acender a luz. Você tem energia aqui, né? Ó, tem energia, minha gente. Vou abrir a janela do quarto. Aqui é o primeiro quarto, gente. Vai ser o meu, da Maria. Ó. Ó, minha gente, o quarto. Eu não acho ele muito grande. Filma todas as paredes, vê-se. Ó. Vai só caber uma caminha de casal. Uma caminha de casal e um porta-roupa, minha gente. Tá apenas isso. É pequeno, é o meu de casa, até ali, é maior do que esse aqui, mas mesmo assim está valendo. Ó, aqui é a sala, o telhado, gente. Precisa de uma boa faxina. Aqui é o segundo quarto, né, gente? O segundo quarto já é bem maior do que o primeiro. Olha. Só que ele não tem janela, ele é um quarto muito quente. E a gente vai dar uma boa faxina nessa casa. Vai trocar o telhado, vai trocar as madeiras, vai fazer o piso, vai trocar muita coisa, né, gente? Ó, agora aqui é a cozinha e eu vou mostrar pra vocês melhor, tá? Ó, gente, a cozinha, ela é tipo L, vem aqui pro começo. Ó, a cozinha, ela é tipo assim, gente. Ela começa ficando aqui, ó, estreitinha. Mostra aqui, Vinícius. Ó, aqui, gente, eu tô pensando em deixar o fogão aqui. Ó, aqui fica o fogão. Tô pensando, a gente não sabe ainda, né? Essa pia aqui, gente, ela ainda tá boa. Mas a gente vai trocar ela. Vamos colocar uma pia melhor aqui. E aqui a gente tá pensando no lado de pôr a geladeira. Mas a gente ainda não sabe. E futuramente o armário dessa parede aqui. Mas não tá nada certo. Isso é só um exemplo, tá, gente? E tem essa parede aqui também que tá com a cozinha. Ó, que poderia ficar a mesma. Mas a gente vai ver. E também, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro, tá, gente? O banheiro é o único cômodo da casa que eu achei ele, tipo, muito, muito, muito desagradável. Porque ele é muito pequeno, minha gente. Ó, vai ter que trocar a bacia. Não presta. A caixa d'água também não é muito. Praticamente tem que reformar ele todo. Porque olha... Olha a altura desse... Entra aqui. Olha a altura desse banheiro, minha gente. Olha isso. Vai ter que deixar ele mais alto aqui. Porque ele é muito baixo. E, tipo, a minha mãe, que é mais alta mesmo, não dá pra entrar aqui dentro. Vai ter que trocar a bacia. E o chão também, minha gente. Olha esse chão. Parece que a casa tava do nada há séculos. Mas é isso. Depois que a gente arrumar, vocês vão ver a transformação que vai ficar essa casa, né, gente? Agora vamos ver aqui fora no quintal. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês a área de fora, minha gente. Deixa eu falar pra vocês, minha gente. Acho que esse cano aqui tá segurando a mão. Mas a casa tá bem acabadinha. Ela precisa de uma boa reforma, minha gente. Olha essa porta aqui. Veja isso. Não tem nem como fechar o negócio pra fechar. É um corrente pra fechar a porta, minha gente. É bom que o ladronguinho já tava na cabeça dele, né? Vamos lá, gente. Siga-me os bons. Esse aqui tem um vídeo bem gostoso. Mas aqui ela agora tá cheia de mato. Vou mostrar pra vocês essa área dele, né? Olha, minha gente. A gente vai ter que... Ah, por barro aqui. Tirar esse mato por barro, minha gente. E aqui do lado tem mais um peito. Tem mais espaço pra gente ver. Faz aqui. E aqui tem um baral. A gente tem um baral aqui. Vem aqui a porta da cozinha pro lado de fora. Pronto, minha gente. Agora eu vim aqui. Tem mais um pancozinho aqui. Não tem água, tá, minha gente? Tá desligada. Eu acho que as pias dessa casa é muito baixa. Não sei o porquê, mas eu gosto disso. E aí, vamos lá. Olha, minha gente. Tem um poço. Uma cisterna, acho que se fala. Quando a gente não tiver água em casa, é tipo uma caixa d'água. Porém, um poço no chão. Só que ela tá suja. Tem que lavar. Tem que higienizar tudo pra poder usar, né, gente? Por enquanto aqui é só isso. E bom, minha gente. A casinha que a gente compramos foi essa. E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Porque é muito simples. Precisa de uma boa reforma, minha gente. Mas quem não quer morar na sua própria casa, de frente pra rua, minha gente? Olha aqui. É só abrir a porta, que aqui já fica a rua. Olha, tá vendo? E ficou escuro por causa da claridade. Mas aí, minha gente, o que acontece? A gente morava numa casinha nossa. Porém, era um tipo... A gente morava em um beco. E era a última casinha. Era lá no fundo do quintal, gente. Muito simples, muito humilde. Mas era muito abençoada por Deus. Igual essa vai ser em nome de Jesus. E essa daqui, gente, é o mesmo tamanho da outra. Porém, é de frente pra rua. É mais ventilada. E é um pouquinho maior na área de serviço. E é isso, minha gente. Espero que você goste do vídeo. Vai ter diário de reforma aqui no canal. Vai ter diário cobrando as coisas. De comprando material de construção. Quanto que a gente gastou. Vai ter tudo, minha gente. Fica ligadinho. Se você quer construir sua casa. Ou tá arrumando sua casa. Fica ligadinho. Eu vou falar muito de relação aqui de preço. De pesquisa. E é isso, minha gente. Um grande beijo. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Assim que começar o diário de construção. O diário de reforma. Eu mostro tudo pra vocês, minha gente. Agora é isso. Tchau.